Salve, salve, amigos do canal Monarquia Livre. Estamos ao vivo, diretamente do Facebook para todo o Brasil, em mais uma live. Estamos firmes aqui para mais uma conversa com os monarquistas e não monarquistas. O assunto de hoje é a defesa da vida, é a família imperial sempre olhando para o direito da vida. Nós estamos vendo a família imperial sempre envolvida em luta para garantir a família e a vida, principalmente quando se trata do combate da ideologia de gênero e do aborto. A família imperial é totalmente contra o aborto. Existem alguns monarquistas que dizem que a família imperial não deve se envolver com esse tipo de tema. Na verdade, eles não deixam de ter uma certa razão que a chefia de Estado não deve estar acima das bandeiras pessoais. Mas devemos lembrar que a família imperial é cristã. O Brasil é cristão, porque o Brasil foi construído numa base católica e numa base da civilização cristã. Eu não estou falando que a monarquia irá voltar a ser católica. Mas, com certeza, a monarquia no Brasil vai voltar a ser cristã. Ou seja, as religiões cristãs estarão sempre em evidência. Mas, logicamente, o Estado será laico. Mas, na hora que tiver a canetinha, na hora que tiver que decidir sobre a vida e a morte, a família imperial vai escolher a vida, que está nos direitos naturais de toda a população. E também a família imperial segue os dez mandamentos. Sem os dez mandamentos, o mundo não vive. O mundo vive em guerra, em constante conflito. E quanto mais se tem a busca do paganismo, mais o clima e a união entre os povos e dentro de um povo acaba sendo prejudicado e acaba virando rivalidades e dissabores. Portanto, a família imperial vai sempre defender a vida, mesmo que tenha que perder o trono. Existe uma frase muito interessante na época do Brasil Império, quando foi proclamada a liberdade dos escravos. Os escravos foram libertos pela princesa Isabel. Falaram à princesa Isabel que ela, ao defender a bandeira da libertação dos escravos, ela estaria perdendo o tronos. Ou seja, ela praticamente deu um atestado condenatório, uma morte do seu governo, assim que empunhou uma bandeira pessoal cristã. E ela disse a seguinte frase, tantos mil tronos eu tivesse, tantos mil tronos eu perderia para alivar os escravos da escravidão no Brasil. Então, esta frase dela mostrou que existiam exceções que eram o direito à vida. E a família imperial não volta novamente a defender a vida quando defende ao não aborto. Ou seja, o que está na Constituição permanece como está. E não há negociação para ampliação disso. A família imperial repudia qualquer ampliação do direito ao aborto. E muitos monarquistas acham que não deve interferir. Quem são esses monarquistas para achar algo, né? Não são nada. Porque o verdadeiro monarquista é aquele que deixa a família imperial fazer o que deve ser feito e o que deve ser pensado. Não devemos intrometer nas decisões da família imperial. Porque a família imperial se está defendendo ao não aborto é porque é o mais justo e o mais importante para a nação do que permitir que o aborto seja ampliado até o ponto de virar uma verdadeira orgia no Brasil. Esses dias aí, aliás, dois dias atrás, uma matéria foi postada pelo Globo, jornal O Globo, em que dizia que quase foi aprovada a poligamia no Brasil. Ou seja, você poder casar com várias mulheres e vários homens. Veja, senhores, se isso é aprovado, você teria um aborto livre, você teria uma mortandade de mulheres, uma esterilização de mulheres e uma matança de crianças sem limites. Então você teria o aborto e a poligamia. Aí a coisa seria trágica. Tanto do aspecto jurídico quanto o aspecto penal, você iria transformar o Brasil um caos juridicamente. E aí não teria espaço para julgar o quê? Os bandidos, os salafrários. Então, quando você tem um inchamento do judiciário, você não julga o que é importante. Você julga os casos menos importantes. Logicamente, não estão ignorantes assim, não estão sem importância assim, porque é o direito à vida. Mas você deixa os criminosos de lado para se priorizar esse tipo de julgamento. Então seria praticamente uma formação de uma nova justiça só com base em resolver problemas de poligamia e de aborto. Então, portanto, felizmente, nós tivemos aí a derrota da poligamia por 12 a 1 e a poligamia não vai poder prevalecer no Brasil. A poligamia é você poder registrar oficialmente casamentos na esfera civil e torná-las realmente algo válido, né? Depois eles iriam querer ir nas igrejas. Entenda pessoal que cada monarquia existe uma cultura, né? Algumas monarquias você aceita poligamias, que é o caso das monarquias do Oriente Médio. No caso da monarquia brasileira, ela tem uma mudança bastante distinta em relação a isso. A monarquia no Brasil, ela é conservadora, ou seja, é tradição, família, propriedade, exército, ou seja, a segurança e também a religião. Então são esses cinco pilares que compõem a sociedade brasileira. E o brasileiro, ele, de natureza, é empreendedor. Portanto, seria aqui um liberal econômico, ou seja, uma direita. Seria uma monarquia mais voltada para a direita, mais voltada para os negócios, mais voltada para a descentralização do poder, mais voltada para o Estado mínimo e para a diminuição dos impostos, que é o sonho de todo brasileiro. Ninguém mais aguenta pagar imposto. Então, você tem um conservador de direita no Brasil. Esse é o pensamento da família imperial enquanto monarquia, um pensamento de Estado, ao qual alguns monarquistas não querem. Eles querem a monarquia deles, o paganismo, que realmente se torne isso aqui uma sociedade, talvez árabe, né? Uma sociedade, talvez, onde tivesse o paganismo como a sua principal bandeira ideológica religiosa. Então, nós não estamos de acordo com isso e a monarquia vai continuar lutando pela família tradicional, né? Como estar na Bíblia, como estar na Bíblia. Inclusive, segundo o Dobertran sempre fala, quando você segue os 10 mandamentos, você tem uma monarquia simplificada, né? Você tem uma constituição simples, uma constituição de uma ou duas páginas, tão somente. Não tem essa Bíblia, que é a Constituição Republicana, que tenta driblar realmente o que é o lado natural das coisas e instituir o paganismo. Então, para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. No mundo, a esquerda está dentro da religião, a esquerda está dentro da cultura, a esquerda está dentro da educação. A esquerda, que eu diga, é a esquerda globalista, ou seja, os globalistas que estão escravizando a população brasileira. Logicamente, existe o nacionalismo esquerdista, o conservador de esquerda. É um conservador que quer exatamente pegar, transformar todas as empresas estatais, estatizar o Brasil. Então, isso daí já está começando a aflorar na base da intervenção militar. Esse grupo de intervencionistas querem a nacionalização das coisas, né? Muitos dali não concordam com pessoas que pensam diferente, que dizem que é gente infiltrada. Ou seja, não há um debate, não há uma discussão. É simplesmente uma imposição. Você tem que obedecer o que a gente fala, senão você é inimigo. Então, esse é o lado intervencionista. E o lado da monarquia, que são os patriotas, é gerado uma política ao qual toda a população participa. Tanto a pessoa um pouco mais liberal e a pessoa conservadora, quanto uma pessoa que, de repente, quer um pouco mais de ajuda aos pobres e outras querem mais ligada ao comércio, mas que também ajuda aos pobres. Então, você tem duas forças políticas, direita e esquerda, e que também tem essa sensibilidade social, que a própria família imperial cuida disso. Os próprios Oliens e Bragança vão cuidar disso. Então, portanto, pessoal, a esquerda dominadora, a esquerda que concentra poder, que inventa leis trabalhistas, que inventa leis de previdência social, SUS, todos esses tipos de sistemas são os sistemas socialistas que congelam o desenvolvimento da nação e que traz uma saúde, educação e um salário baixíssimo para todo o povo brasileiro. Então, o pensamento da monarquia é completamente diferente do que se prega no Brasil hoje em dia. Hoje, não se fala em privatização, não se fala em desregulamentação, não se fala em diminuição do poder do Estado, não se fala na descentralização do poder, não se fala em estados e municípios independentes, autônomos, que possam realmente determinar as suas leis e o seu jeito de se formar. Ou seja, o Brasil é engessado. E, por ser engessado, o Brasil não se desenvolve. Um governo centralizado não vai conseguir atender a 5.500 pessoas. 5.500 municípios nunca, né? Então, só ganha dinheiro, só tem influência poucos municípios. Os restantes, os micromunicípios, não têm sequer acesso a nada. Então, a monarquia vai sempre buscar a descentralização, espalhar realmente cargos e lideranças por todo o país. É por isso que não tem um movimento monárquico centralizado. A centralização do movimento monárquico é a morte do movimento. Você não faz movimento se concentrando num único lugar. Não, você faz movimento tendo focos em todos os lugares. Então, quando as pessoas vão para um único lugar, é socialismo, é um movimento socializado. Que o socialista, ele consegue controlar aqueles que estão num único lugar. Então, quando você tem decisões e tem movimentos espalhados, o governo perde o controle. Então, foi um dos erros dos caminhoneiros, dos movimentos dos caminhoneiros, que se concentraram em Brasília, foram identificados todos os caminhoneiros e, com certeza, muitos aí estão recebendo multas pesadíssimas, porque acabaram indo para Brasília e acabaram sendo identificados no seu CIC-RG e na sua placa. Então, veja, pessoal, o brasileiro tem uma cultura socialista que a república criou aqui. E aí, o movimento monárquico pensa que vai tender a uma esquerdalização e um paganismo. O paganismo jamais será aceito pela família imperial. Nenhum membro da família imperial vai aceitar o paganismo. E será a monarquia, será o movimento monárquico conservador desde 1500. Vai ser sempre um conservadorismo pautado nos direitos à vida, nos direitos naturais do ser humano. Então, essa é a questão. Então, para grupos, vocês aí que participam ou assistem o canal Monarquia Livre e participam de outros grupos, deixem o recado a esses grupos que a monarquia será exatamente a dos moldes do século XIX e não há nenhuma condição de mudar isso. Vai ser exatamente como foi feito em 1824 com as suas defesas em relação à vida e a sua forma de governo descentralizada. Além disso, é alguém fazendo campanha individual e que não tem nenhuma legitimidade em relação ao povo e aos monarquistas. Então, nós estamos aqui apenas para avisar que a família imperial será sempre, sim, defensora da vida, doa que doer. E se caso tiver que não voltar à monarquia para defender a família, a família imperial, assim será a vontade da família imperial. Enquanto nós vemos uma sociedade que defende a família, que tem um lado conservador e que tem um empreendedorismo, vai ser, sim, um terreno para a volta da monarquia e para a prosperidade do brasileiro. Chega de globalismo influenciando aqui. Chega de PT, chega de PMDB, chega de PSDB. Esse povo globalista aí que quer escravizar a população, entregando as nossas riquezas aí para o exterior, implantando cultura que não é daqui. E chega de nacionalista querer implantar a ditadura militar. Aqui não. Sem ditadura militar, nós não queremos uma segunda Venezuela aqui. Então, o que nós queremos é uma monarquia parlamentarista. Se você quer fazer um movimento contra isso tudo, aprove e sempre escreva faixas dizendo Quarto poder já, monarquia parlamentarista já, família imperial já, e defendemos a volta da família imperial, é essas frases que vocês têm que lutar, têm que fazer, têm que divulgar. Divulgar a bandeira imperial e é isso que nós vamos conseguir fazer com que a sociedade entenda que o caminho melhor para o Brasil é a monarquia e, a partir dali, vai prosperar bastante. Então, esse é o nosso recado de hoje. Essa é a nossa live aqui no Facebook. Agradecemos aí o pessoal que está assistindo aí a live. Compartilhe essa live com todo mundo, para vocês realmente terem uma ideia do que a família imperial pensa e do que o movimento monarco brasileiro pensa, tá certo? Um grande abraço e até uma próxima live. Valeu!